Olá alunos, sejam bem-vindos novamente. Eu sou a professora Marcela e estamos aqui em mais uma aula da disciplina de geografia, ou melhor, de geologia e geografia básica. No vídeo passado, a professora falou um pouquinho a respeito da hidrografia, mas foi uma parte muito básica e inicial, né? A apostila física de vocês, o conteúdo, ele traz uma vasta parte sobre a hidrografia, tá? Então, aí a professora deu uma dividida nos vídeos, nós vamos acompanhando aqui. Lembrando que o conteúdo que você vê aqui, tá? Seria interessante se você acompanhasse ele com a sua apostila física, tá? Bem, vamos lá. Hidrografia parte 2. Bem, aqui, o material de vocês traz o quê? As partes do rio, tá? Porque assim, professora, mas por que rios? Por quê? Nós estamos falando de hidrografia. Hidrografia, ela só é possível o quê? Pelo conjunto dos rios, não é mesmo? Bem, rede fluvial. Lembrem bem, rede fluvial, o mesmo que o conjunto de rios que se interconectam. Ah, professora, então quer dizer que rede fluvial são os rios, sim. E rede fluviais, professora? É a água da chuva, tá ok? Essa tem uma pequena diferenciação aí, tá? Bem, escorrendo por uma determinada superfície, os rios passam por diferentes tipos de terrenos. Esses terrenos que nós falamos é o quê? São os relevos, são as formas diferentes de relevos, tá? Alguns baixos e outros altos, tá? Então, vocês já lembram. Planalto, planície, depressões, tá ok? Esses últimos desempenham o papel de divisores de água entre dois rios. Nesses divisores, formam-se uma rede de captação pela qual toda a água se encaminha para o mesmo ponto, do denominado vertente. Eu achei essa figurinha aqui, tá? Que ele diz bem pra gente as divisões, tá? Bom, nós temos que dizer, da estrutura hidrográfica, tá? Então, você tem aqui que eu quero chamar uma pra vocês o seguinte. Esse número cinco aqui, ó, interflúvios, tá? Tô vendo que é um ponto alto aqui, ó? Ele divide esses interflúvios, o que que é? Eles são picos entre o escoamento de água. Eles que dividem esse escoamento, tá? Então, aí você vai descendo, né? Aqui você tem as vertentes, então as vertentes são essas quedas, né? Aqui não é o pico, mas são as quedas aqui, né? Então, você tem as margens dos rios. Lembra que eu falei pra vocês a questão dessa limitação aqui e o papel dessa margem? Eu comentei pra vocês o seguinte. Pra questão da manutenção, tá? Da rede fluvial, você precisa ter uma margem o quê? Saudável, tá? Porque além de não deixar, por exemplo, vocês estão vendo aqui, vocês imaginam, se vier uma chuva forte, ela vai cair aqui e ela vai levando tudo. E ela vai levar pra onde? Pro leito do rio, tá? Pra dentro do rio. Então, o que essa margem faz, né? Se ela estiver com a vegetação ok, se ela estiver saudável, primeiro que aqui os sedimentos eles não vão entrar no rio, porque vão parar aqui na mata da margem, né? E inclusive também, o que vai acontecer? Essas plantas, essa vegetação, ela vai filtrar essa água que escorre das chuvas, tá? Mas isso nós vamos ver nas demais figuras também. Então, aqui você tem o rio em si, as margens, tá? Tá o vegue, que é esse aqui, ó, que é o ponto, né? É o fundo do rio aqui. E as vertentes, né? Que foi o que eu falei aqui. O interfluve e o leito, tá? Bem, a variação de quantidade de um rio ao longo de um ano recebe a denominação de regime. Por que que a apostila de você traz isso, né? Essa questão do regime de águas. Por quê? Porque isso, principalmente no Brasil, ele difere de um local pro outro. Porque você tem uma localidade que chove muito e uma que não chove nada. Então, esse regime do rio, ele está correlacionado aí com a estação de chuvas e o regime de chuvas de cada região, tá? Até mesmo porque tem alguns rios que eles são o quê? Temporários. Os ditos rios temporários ou permanentes. Por quê? Devido à quantidade de chuva, tá ok? Bem, as nascentes são alimentadas pelas águas da chuva. Sendo, nesse caso, conhecidas como as nascentes pluviais. Então, prestem atenção. Tem rio que ele é alimentado só quando ele aumenta o volume, enfim. Ele é alimentado por águas pluviais, ou seja, pelo volume de chuva, tá? Bem, eu gostaria que vocês guardassem bem isso daqui. Por quê? Porque pra quem vai trabalhar diretamente com o meio ambiente, o que que acontece? O recurso hídrico, ele é extremamente importante. Por quê? Porque sem água, nada vai pra frente. Nada floresce, não há plantação, não há colheita, não há vida. Então, o que que acontece? Você precisa realmente disso aqui como base para qualquer atividade econômica na atualidade. Então, você precisa realmente saber disso. Saber o que que é uma rede fluvial, tá? Se você for analisar uma região em conjunto com o que? Relevo e... Relevo, clima e tipo de solo. Então, você precisa saber realmente o que você vai estudar e aferir, tá? Bem, continuando. Os lagos, tá? Isso aqui eu peguei a foto aqui da Gruta do Lago Azul, tá? Que é simplesmente fantástico, né? Bem, os lagos consistem em depressões. Lembra que eu mostrei uma foto pra vocês que depressão, logo o nome já diz, já sugere que é uma caída, tá? Você tem um relevo e de repente você tem uma depressão, tá? Bem, essas depressões são causadas por vulcões, por movimentos das placas tectônicas ou em função do deslizamento de geleiras. Isso nós já aprendemos, tá? No começo da matéria ali de geografia básica. Se você não lembra o que que é um vulcão, né? Até nós falamos do tipo de rocha, do magma e tal. E também das questões das placas tectônicas. Nós também já falamos disso, tá? No nosso país, onde a estrutura geológica é bastante antiga, as depressões são de origem sedimentar. Ah, professora, o que que é sedimentar? Lembra, lembra, lembra? Sedimentos. Ah, professora, o que que é sedimentos, né? Acúmulo de matéria orgânica, rochas que se desprendem, né? Os sedimentos que são arrastados pelas chuvas, tá? Galhos, folhas, animais mortos, plantas, né? Restos de plantas, tudo isso forma os sedimentos, tá? Formando aí as bacias sedimentares, ok? Bem, pessoal, então nós falamos aqui do que, tá? Da rede fluvial, que agora você já sabe qual que é a diferença. Da rede fluvial para a rede pluvial, ok? Tá? Então você vê muito isso, como eu já havia comentado. Se você olhar ali na rede de esgoto, ou naquelas, pela sua cidade, tá? Você tem a indicação, assim, por exemplo, de escoamento pluviais. Principalmente no meio urbano, né? Que é claro, que são aqueles lugares para onde a água da chuva escorre, ok? E lagos, ok? Então, para vocês perceberem que a quantidade de água no Brasil, tá? E a variedade desses recursos hídricos são muitos, mas aí nós vamos vendo aos poucos, ok? Primeiramente foi lagos, mas no próximo vídeo a gente vai esplanar um pouquinho mais sobre isso, ok? Muito obrigada, bons estudos, até a próxima. Tchau, 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 tchau.